O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo de vacinação contra a HPV. Agora, três grupos terão a prioridade na imunização. Confira na reportagem do Emerson Willian. O papiloma vírus humano, mais conhecido por HPV, é uma doença sexualmente transmissível. Existem 100 diferentes tipos deste vírus, o que torna ele um dos mais comuns no mundo. 14 variações desta infecção podem causar câncer, como o do colo de útero. São vários os sintomas da presença do vírus no corpo, podendo ser ou não visíveis a olho nu. Uma das principais características são as lesões na pele, principalmente na região genital. A vacina é a forma de proteção mais eficaz. Crianças e adolescentes, sendo meninas e meninos, de 9 a 14 anos, são o público-alvo da vacinação. Mas ela também está disponível para pessoas imunossuprimidas, ou seja, que convivem com HIV e AIDS, são transplantadas ou são pacientes oncológicos. Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou ainda mais este público. E agora também vai priorizar pessoas que sofreram violência sexual, como explica a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja. Essa nota técnica do Ministério da Saúde, a nota 63 de 2023, ela veio justamente estar ampliando essa oferta da vacinação contra o HPV para o público que sofreu violência sexual. Então, está sendo contemplado, dos 9 a 14 já era contemplado, então ampliou-se aí dos 15 anos até 45 anos a vacinação contra o HPV para ambos os sexos. Atenção para o esquema vacinal do HPV. De 9 a 14 anos, o imunizante é composto por duas doses, sendo a segunda aplicação seis meses após a primeira dose. Para o público de 15 a 45 anos, esse esquema é de três doses. A segunda aplicação é dois meses após a primeira, e a terceira dose após seis meses da primeira aplicação. A vacina só terá eficácia garantida após ser completado o esquema vacinal. Quem sofre este tipo de violência deve passar por atendimento médico para receber a receita onde será indicada a vacinação contra o HPV. Esse atendimento ficará restrito a apenas dois serviços de saúde pública. As pessoas que sofrem violência sexual podem ser atendidas tanto nas unidades básicas de saúde como aqui, no Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis. Elas receberão tratamento adequado com os medicamentos necessários e agora também com o reforço da vacina contra o HPV. O imunizante tem a eficácia reconhecida pela Anvisa e protege pela vida toda contra essa infecção, como explica a coordenadora. Quando a gente fala do HPV, a gente está falando da prevenção do câncer. Tanto câncer de colo de útero, como câncer de vulva de ânus, mas também câncer oral, garganta, boca, língua, anal, ou seja, todas as regiões que envolvem a questão sexual. Então, ela vai proteger homens e mulheres dessa doença. É uma doença sexualmente transmissível. Então, quando a pessoa está imunizada, ela vai estar protegida com quatro diferentes tipos de vírus que são os vírus causadores do câncer. Então, a importância é o quê? Estar se estendendo para as pessoas nessa situação porque a gente sabe que eles são vulneráveis e isso não acontece uma vez só. Então, uma vez vacinados, com as três doses, vai estar aí com uma proteção efetiva para o resto da vida.